E aí, tudo bem? Como vai você? Eu sou o João Macedo e você vai conhecer hoje o novo Rádio Boss 6.1. É o trial, aquele que funciona durante 5 horas e depois você tem que reiniciar novamente porque você não tem a chave, não tem a licença dele. Tá ok? Vamos conhecê-lo hoje, mostrar pra vocês as novas funcionalidades deste novo Rádio Boss aí. Legal? Combinado aí então? Não se esqueça de se inscrever no grupo do Telegram, participe lá e se inscreva porque nós estamos colocando lá programetes, programas, também notícias, entretenimento pra você baixar e usar aí na sua rádio web. Aqui embaixo tem um link pra você se inscrever no grupo do Telegram, espero você por lá. Combinado? Não se esqueça de dar o seu like também. Vamos para o vídeo! Vamos conhecer então o novo Rádio Boss 6.1 lançado em dezembro e você vai conhecê-lo. Vamos lá! Vamos lá! Recurso Render. Rendeniza uma lista de reprodução em um único arquivo, permite a criação de programas pré-gravados. Vou ler rapidinho pra você ter uma ideia do que é. Forma de curvas configurável, adicionada a terceira entrada, nós vamos ver isso, tá? Que pode ser usada além das duas entradas existentes. Introdução automática, nova condição adicionada, vai entrar num segundo bloco. Adicionadas novas guias de lista de reprodução, solicitações de música, fila de reprodução. Camada do microfone, música de fundo para o microfone, quando nada está sendo reproduzido na lista de reprodução. Vamos ver também. Microfone é opção para iniciar a próxima faixa após o microfone ser desligado. Vamos mostrar isso pra vocês. Título de transmissão personalizada está incluído na coluna de título de faixa de lista de reprodução. Pesquisa de lista de reprodução, aprimorada, agora destaca todos os resultados. Título de transmissão personalizado, fluxo de rede em entrada de linha, etc. Agora inclui histórico para escolher títulos anteriores. Cores personalizadas podem ser selecionadas para as guias de lista de reprodução. As guias de lista de reprodução podem ser arrastadas com o mouse. Estilo, tamanho do ícone de barra de ferramentas, pode ser ajustado nas configurações. Lista de faixas, opção de artista separado para melhorar a proteção de repetição quando vários artistas são listados. Tipo Lafitte, entrou um artista junto com outro, parceria, aí está melhorando isso aí. Lista de trilhas, visualiza e modifica a posição na origem da trilha para a seleção. Melhorias na retransmissão, notificações de e-mails, serviço de e-mail pode ser usado em vez de SMTP, não requer configuração. Adicionada a opção silenciar a placa de som do monitor ao pré-ouvir na janela pré-ouvir. Microfone pode ser pré-escutado. Você clica com o botão direito do mouse e no botão mic. Janela de registro, adicionado um filtro para mostrar apenas as faixas reproduzidas. Bom, eu acho que são estes itens os mais importantes do Rádio Boss. Você vem aqui, download, Rádio Boss 6.1 e pode baixar. Eu já baixei o meu. Vamos agora para ele. Dar uma olhada. E conhecer ele melhor. Vamos começar. Arquivos. Normal aqui. Editar. Exibir. O pessoal sempre pergunta como se coloca o microfone aqui. O microfone está aqui, está vendo? Está aqui. Estou com o Rádio Boss Cru para que você veja como eu vou fazer. Mic e VU no centro. Você seleciona e pronto. O microfone está aqui já. É isso que você tem que fazer. Vamos conhecer um pouquinho e tal. Aqui acho que é só isso mesmo. Só. Vamos ao playlist. Adicionar arquivo. Adicionar pasta. Adicionar URL, né? Para tocar um áudio da internet. Isso é muito bom para pegar áudio da internet. Comando. Adicionar pausa. Adicionar pausa cronometrada. Adicionar teaser. Uma vinhetinha. Aqui. Adicionar anúncio de horário. Aí você vai encontrar a pasta do horário aqui, né? E você adiciona o anúncio de horário. Isso aí você já conhece. Aqui o comentário. Que está especificando lá no catálogo dos novos comandos, né? O comentário está aqui. Você coloca o comentário. Faixa de voz. Você pode adicionar também uma faixa de voz. Gravar faixa de voz. Que é isso. No mais. Não mudou. E vamos conhecer um pouquinho mais agora. A parte do microfone que ele fala aqui, né? Configuração de backup. Pré-escuta. Que ele promete, né? Está aqui a pré-escuta do microfone. E reproduzir a próxima faixa depois que o microfone é desligado. Então você seleciona aqui. E quando você desliga o microfone, você terminou de falar, você desligou o microfone, a próxima música entra, começa a tocar. Mixa com a próxima música. É isso que vai acontecer. Vamos parar. Gerador de playlist. Não tem nada, né? Não passei o meu backup para cá ainda. Aí. Vazio. Gerador de playlist. Interessante aqui, ó. Que você pode mudar. Está o Windows. O Windows é branco, né? Você pode mudar. Pode colocar assim. Mudou um pouquinho. Estilo. Carbono. Assim. Mudou novamente. Dark, que é escuro. É o gerador de playlist. É o gerador de playlist. Que nós estamos mudando. E o Windows. Light Grey. Está aí. Você pode mudar. Vou deixar assim. Acho que ficou legal assim, né? Está aí o gerador de playlist pro. Vamos agora aqui para configurações. Geral. Tipos de arquivos. Reprodução. Diversos. Feito. E entrada. Aqui em entrada. Este. Terceiro dispositivo. Você coloca. O que você vai entender aqui. É aqui. Se não me engano. Então eu posso colocar a linha virtual aqui. Se eu quiser, né? O microfone. Ou o som do meu PC. Colocar a linha virtual. Eu posso tocar pela linha virtual, por exemplo. Que é a placa de som virtual. Eu posso tocar, por exemplo, o Skype aqui. Alguém que está falando pelo Skype comigo. Ou outro sistema de som. Ou até de vídeo. O Zoom, né? Posso tocar o som do Zoom aqui pela linha virtual. Nesta terceira opção aqui. Não é grande coisa. Mas tudo bem. Avançados. Em avançados. Silenciar monitor quando o microfone estiver ligado. Isso é muito bom. Eu fiz, inclusive, um vídeo para silenciar o monitor de uma forma mais forçada. Aqui eles já adaptaram isso. Que legal, né? Você marca aqui. Quando você liga o microfone. Silencia o monitor. Evita aquela microfonia. A famosa microfonia. Lembra? Propriedades do som. Aqui é para escolher. Tudo certo. Bom, aqui. Voz ativa a compressão da cadeia lateral. Vamos ver. É, para você preparar aqui e configurar certinho, do jeito que você gosta. E usar fundo. Que está lá no release deles lá, prometendo também. Então, você coloca aqui um fundo musical. Escolhe um fundo musical aqui. Né? Músicas aqui, tá? Aí, eu quero um fundo musical. Ah, tá. Então, eu vou pegar esse fundo musical aqui e eu vou colocar. É isso. Eu vou aconselhar vocês. Geralmente, você vai colocar aqui uma trilha. Tá? Tá dizendo aqui que você pode baixar o nível do fundo. Mas eu aconselho você a fazer o seguinte. Se você for colocar uma trilha, abre ela no SunFog. Ou no Audacity. E... Diminui o volume dela. Que é bem melhor para você. Você não vai ter problemas. Vai solucionar qualquer problema que você possa vir a ter. Com fundo musical muito alto. Quando você estiver falando no microfone. Esse fundo musical vai tocar. Tipo assim. Acabou a música. Você abriu o microfone. Vai tocar esse fundo musical que você escolheu aqui. E aí, é melhor que você baixe manualmente. Salve a música mais baixa. O fundo musical mais baixo, na verdade. Não é música, né? É uma trilha. Para que fique no fundo da sua voz. Muito boa ideia também. E é isso por aqui. Acho que... Fecha aqui a parte do microfone, né? Certo? Vamos ver agora o nome do artista. Que vai aparecer lá no streaming, né? Artista e título vai aparecer no streaming. O estilo. Aqui. E aqui no estilo. Você pode mudar as cores. Eu mudei as cores do meu. Gosto de mexer bastante. E... Aqui você pode aumentar o tamanho, ó. Se você... Ah, não enxergo bem. Ah, eu estou achando muito pequeno. Eu aumento o tamanho. Está em 110. Pode ser 100%. E pode ser 150%. Olha lá. 150%. Vamos ver. Olha lá. Aumentou. Ficou assim. 150%. Está bom, né? Está legal. 150%. Ficou bom assim. Prometeu também. Solucionaram o problema. Quando você coloca uma música com mais de um cantor. Que deve estar aqui, ó. Em proteção de repetição da lista de faixas. Né? Você pode colocar aqui. Não repetir o artista. Durante uma hora. Seis horas. Doze horas. Vinte e quatro horas. Se você colocar doze horas. Vinte e quatro horas. Você tem que ter muita música, viu? Senão não adianta. Não vai funcionar. Não repetir a mesma música durante três horas. Seis horas. Doze horas. Você pode classificar aqui. E vários artistas. Uma parceria aí. Tem um cantor cantando com o outro, né? Então você pode colocar assim, ó. Quando você colocar fit. Coloca assim, ó. Quando você colocar fit. Ele vai reconhecer. Ou e. And. Ele vai reconhecer. Só você. Extrair artista individualmente. Para proteção de contra-repetição. Então se tiver o fit. Ele vai saber que o cantor está com outro. Ele vai considerar o primeiro nome do cantor. Entendido? Já vou deixar assim. Vamos dar ok. Eu acho que... Está bem explicado, né gente? Deu para entender aí? Vamos lá então fazer o backup. Porque eu deletei o outro Rádio Boss Trial. Deixa eu explicar para você o motivo. Está vendo aqui, ó. Ele está com três horas e cinquenta e quatro para rodar ainda. O Trial é assim. Ele roda cinco horas. Você inicia ele, ele roda cinco horas e ele para. E depois ele roda cinco horas novamente quando você reinicia ele. Depois de cento e cinquenta vezes. Se eu não me engano é isto. Ele vai bloquear. Aí você tem que pagar. Se você não pagar, você não usa mais. E aí eu usei. Eu uso muito. Eu toco muito o Rádio Boss no computador. Então ele parou. E eu passei a usar o Portable. O Rádio Boss Portátil. Que é este aqui, ó. Está vendo? Portable. Esse Rádio Boss ele não é instalado no computador. Por isto é Portable, tá gente? Por isso. Vamos lá. Vamos pegar o Backup do Portable lá. E passar para cá. Para que eu não precise. Fazer toda a configuração manualmente. Eu já salvei o Backup do Portátil. Vamos lá então. Restaurar a partir do Backup. E aqui está. Está vendo o Backup aqui? 17 de 12. Eu fiz o Backup. Tem um Backup aqui de 16 de 11 também. E vamos usar este Backup mais novo. E aí vai vir tudo para cá. A rádio minha já vai estar configurada. As músicas configuradas. Comerciais. Anúncios configurados. Programação configurada. Tudo configurado. Eu vou resetar. Eu vou resetar. E ele vai voltar. Com tudo pronto. Cores. Tudo que eu mexi. Todo o trabalho que eu tive. Vem para o Backup. Ele acha o caminho. Todo o caminho que eu fiz. E está aqui. Certo? Olha aí. Bonitinho. Deixa eu tirar o som. Que ele pode tocar. Continue. Está vendo agora? Eu comecei. Cinco horas agora. Ele vai tocar durante cinco horas. E vai desligar. E tem que iniciar novamente. E aí está. Configuradinho. Bonitinho. Tudo certinho. Estão vendo? Como ficou? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só o estilo. Tipos de ficheiro. Se não me engano. Não. Estilo mesmo. Olha. Eu mudo as cores. A cor da música. Faixa reproduzida. Faixa a tocar. Eu mudei a cor. Que vai mostrando para mim. As músicas que eu já toquei. Eu entendo melhor. Desta forma. Aqui ó. Está mostrando as faixas. Que eu já toquei. E as faixas que ainda vão tocar. Mostra deste jeito. Está vendo? É legal que. Você tem uma ideia. Do que está acontecendo. Está vendo aqui ó. Hora certa em verde. Olha aí. Como acontece. Olha lá. Dana Summer tocando. Verde escuro. Para que eu tenha uma ideia. De quais foram as músicas. Que já tocaram. Eu toco assim. Playlist solto. Tá gente. Se você quiser aprender a fazer o backup. Neste vídeo aqui em cima. Você aprende a fazer o backup. Tá legal? Pessoal. Ajudou. Tem certeza que te ajudou. Você tem certeza mesmo. Foi bom. Você entendeu bem o novo Rádio Boss. Que é o 6.1.0.5. Então se te ajudou. Não custa nada. Você dá o like para a gente aí. Que dá aquela forcinha para o canal. O canal cresce. Isso é muito bom. Se não se inscreveu. E os vídeos tem ajudado você. Nós estamos publicando vídeos. Três vezes. Por semana. Mais ou menos. Inscreva-se no canal. Que aí você fica sabendo. Quando eu publico o vídeo. Ative o sininho lá. E você fica sabendo quando o vídeo foi publicado. Tá bom? É isso gente. Sem mais. Valeu. Tchau. Tchau.